Salve, salve, queda livre! Vamos estudar um pouquinho aí, galera, um pouquinho da hidrostática. Saudações a todos. E só um aviso, essa pequena sériezinha de vídeos que a gente vai fazer, um pequeno curso em que a gente vai estudar esse negócio aqui da hidrostática, o método das imagens. É um negócio, já pode ter visto na linguagem aí que a gente está tentando estabelecer, três caveirinhas, vocês estão acompanhando essa linguagem aí? É um negócio mais punk um pouco, beleza? Isso aqui vai ser mais específico pra galera que vai fazer o ITO, o IM, essas provas militares, beleza? Então fica ligado nessa linguagem aí, né? A gente vai sempre, quando chega num negócio mais complicado, a gente tem que identificar bem pra vocês se situarem, né? E sacarem o que é o que, o que você estuda, né? Porque a gente tem um público diverso aqui, beleza? Então vamos lá. O objetivo desse negócio aqui é o seguinte. Então eu vou assumir que você já está dominando bem os conceitos de campo elétrico, de potencial elétrico, a gente vai dar uma aprofundada, beleza? E falar do método das imagens, que consiste em um método, que a gente utiliza pra resolver certos problemas, mas então vamos lá. Vou começar a te propor um problema, e a partir desse problema a gente vai discutir ele, e ver o que é que a gente estuda nesse negócio aqui. Se liga só. O problema é o seguinte. Eu vou te dar uma carga puntual, pode ser? Então eu vou pegar aqui, vou fazer até assim. Colocar ela aqui, vamos lá. A carguinha está aqui. Uma carga puntual, carga Q, beleza? Aqui, mais Q, você conhece o valor dessa carga. E o problema é o seguinte. Eu vou te dar um certo ponto P, aqui no espaço. Então eu vou até separar aqui esse nosso título. Localizei pra você um certo ponto P. Sei lá, pode ser esse ponto que está aqui assim. Então está aí o meu ponto P, beleza? Aonde que está o ponto P? Não, vamos localizar bonitinho aqui do inteiro. O meu ponto P está a uma distância, por exemplo, R, beleza? Vou colocar aqui uma distância R dessa carga, pode ser? E faz um ângulo θ aqui horizontal. Faz um ângulo θ. Então eu localizei o ponto P. Então eu dei uma distância, dei um ângulo. Então, beleza, localizei ele. A gente chama isso de coordenadas polares, né? Mas assim, não precisa preocupar muito com isso, não. O ponto fica localizado. Dado um R, dado um ângulo, eu localizei o ponto. Aí o problema que eu te proponho é o seguinte. Calcula pra mim quanto que vale o potencial nesse ponto P. O potencial elétrico no ponto P. Aí você pode chegar e falar, ó, isso aí é trivial. Eu tenho uma carga pontual, tenho uma distância, eu calculo o potencial aí. Quanto que vale o potencial entre o ponto A? Potencial, lembra aí, é K, que sobre a distância que vale R. É ou não é? O K é 1 sobre 4πy₀, né? Se você quiser colocar nessa forma, 1 sobre 4πy₀, a carga sobre a distância. O potencial do ponto P é isso, então. Beleza, é problema simples, né? Tá, então vamos lá. Vou modificar um pouquinho. Você pode até falar o seguinte, né? Eu nem precisava de um ângulo θ, não, né? Depende só do R. É verdade, né? Se eu pegar uma circunferência aqui, na verdade é uma esfera, né? Em três dimensões, né? Se eu pegar uma esfera de raio R, ela seria uma equipotencial, né? Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Se eu pegar, como o potencial não tá dependendo do ângulo, depende só dessa distância. Aqui a distância R, aqui a distância R, aqui a distância R. Todo mundo aqui teria o mesmo potencial, né? A gente falaria que é uma equipotencial. Então, no fundo, pra qualquer ponto, uma distância R, independente do ângulo, potencial mesmo. Mas eu coloquei o ângulo θ só pra gente localizar bonitinho aquilo ali. Pra falar, ó, tô falando desse ponto específico, tá? Eu quero especificar o ponto. Tá bom, então é um problema simples. Você pode falar, ó, isso aqui não tem graça nenhuma, isso aqui é fácil. Conheço como é que calcula campo de carga pontual, potencial de carga pontual. Tem a distância, tem a carga pontual. Beleza. Então, eu vou modificar um pouquinho esse problema, tá? E aí a gente vai discutir aqui como é que a gente resolver ele. O problema agora é o seguinte, ó. Então, o problema é a mesma carga, beleza? É o mesmo ponto. Então, aqui, ó. Tem uma carga aqui. Eu vou desenhar a mesma figura ali, por enquanto, ó. É a mesma carga aqui. Tem um pontozinho P aqui, ó. Um pontozinho P, que tá a uma distância R, que tem um ângulo θ. Beleza? Então, de novo, o ângulo é só pra eu especificar certinho o ponto, tá? Só pra não ter ambiguidade. Isso aí vai ser até importante agora. Então, ó. Tá fazendo um ângulo θ aqui. Então, eu localizei o ponto. Aí, agora, eu quero também que você calcule potência no ponto P. Só que eu vou modificar um pouquinho o problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e eu vou colocar aqui, ó. Um plano infinito. Beleza? Um plano condutor infinito aterrado. Vai. Aterrado. Pra simplificar um pouco. Pra gente começar a discutir. Veio o A0. Então, eu digo um plano condutor infinito que tá aterrado. E aí, minha pergunta é a mesma. Calcule pra mim quanto que vale o potencial do ponto P agora. Onde que tá esse plano? A gente tem que conhecer também, né? Onde que eu coloquei ele, eu vou dizer que eu coloquei ele aqui, ó. Deixa eu continuar isso aqui, ó. A uma distância, sei lá, A da carta. Então, uma distância A da carta. Beleza. Então, mais ou menos a mesma configuração que eu tinha antes, o que mudou foi eu peguei uma certa distância A da carta, coloquei um plano infinito, aterrei ele, tá? O potencial que você quiser, um plano condutor infinito, aterrado. E a pergunta é essa, vai. Calcule o potencial do ponto P pra mim. Aí você pode chegar e falar o seguinte, uai, não vai dar a mesma coisa, não? Não vai dar isso, não? O que mudou? Eu continuo tendo só uma carga puntual e tal? Na verdade, o problema mudou. Então, o problema mudou e muito. Então, o objetivo aqui, eu quero te convencer que não só esse problema é diferente desse, como esse problema é muito mais difícil que aquele. Então, vamos entender a física de cada um deles. Olha pra você ver, eu vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui embaixo, ó. A gente vai comparar os dois problemas, depois a gente volta pra cá, o problema 1 e o problema 2. Então, vamos comparar a física envolvida nesses problemas. Por exemplo, o problema 1, pessoal, era esse aqui. Era só uma carga puntual, não tinha mais ninguém. Se eu quiser saber, por exemplo, como é o campo elétrico de uma carga dessas linhas de campo, o que eu faço? Qual é a radial, simetria radial, aqui, ó. Radial, se ela era positiva, divergente, né? Isso é um negócio assim, ó. Tá lembrado dessa brincadeira? Então, o campo elétrico seria dessa forma aqui, ó. Isso aqui é o meu campo E. É verdade. Beleza, chamar de E1. Beleza? O campo é dessa forma aqui. Tá. Mas vem com a E1 2. O campo mudou? Olha que interessante, gente. A E1 2 é o seguinte. Minha carga tá aqui. Beleza? É a mesma carga. Não mudou, não, né? Aí, aqui, a uma certa distância dela, eu venho e coloco um plano infinito. Pessoal, esse plano, ele é uma equipotencial, não é isso? Ele tá aqui, ó, fixo em um potencial zero. Ele é um plano condutor. Ele tá fixo em um potencial zero. Essas linhas de campo vão mudar. Mas por que que vão mudar? Porque se ele é uma equipotencial, qual que é a propriedade que a gente conhece de uma superfície equipotencial? Ela é sempre perpendicular às linhas de campo. A gente tinha discutido isso aqui também, né? Por que que essa esfera, que eu comentei no início, é uma equipotencial? Se você traçar uma esfera, que a gente tá num plano, em duas dimensões, eu traçava uma circunferência. Mas uma circunferência de um raio qualquer, ela vai dar uma equipotencial por dois motivos. Geometricamente falando, olha só. Uma circunferência sempre é perpendicular à direção do raio. A direção radial aqui, ó. A direção do campo aqui, que tá na direção radial, faz 90 graus com a circunferência. Então, o primeiro jeito de você saber que, de fato, isso é quilômetro potencial, é porque ela é perpendicular às linhas de campo. Então, isso aqui, olha esse problema aqui, uma simetria que a gente chama de simetria radial, né? Como o campo depende só da distância, se eu tiver uma distância de um metro e varrer 360 graus, você conforme uma circunferência, beleza? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que é que distam de um certo ponto dado. Esse ponto é o centro. Então, como o potencial só depende da distância, pontos que estiverem a mesma distância de um ponto, ou seja, pontos de uma circunferência, vão ter o mesmo potencial. Vão constituir uma superfície equipotencial, que, portanto, são perpendiculares às linhas de campo. Beleza, até aqui é só uma revisãozinha. Agora, aqui, a gente vai aplicar essa ideia. Se esse cara aqui é um meio de potencial, se ele tá fixado no potencial zero, o campo agora tem que fazer 90 graus com ele. Então, essa linha de campo, por exemplo, não vai mudar, não. Essa linha de campo vai ficar assim, ó. Sim ou não? Vai fazer 90 graus, vai, não? Aqui, ó, 90 graus, dá. Verdade, essa aí fez. Mas e essa daqui? Essa aqui vai ficar assim? Vai mudar. Ela vai ficar assim, ó. Tem que fazer 90 graus ali, ó, com o plano. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? E se eu fosse desenhar mais algumas? Vamos desenhar mais algumas. Seria assim, ó. Tá sacana a ideia? Por que isso aqui tem que acontecer? Porque o plano é uma superfície de potencial. A gente vai melhorar essa discussão daqui a pouco. Mas, vamos lá. Então, a ideia é que o campo elétrico mudou. Aqui, ó, essa linha de campo ia ser um negócio assim, ó. Aí, ó, perpendicular ao potencial. Então, essa daqui, ó, análoga aqui, seria dessa forma aqui. Tá sacana a ideia? Então, ou seja, seria que o campo mudou mesmo aqui, ó. Eu tenho uma linha que vem aqui, uma linha que vem aqui, e por aí vai. Beleza? Seria um negócio assim, ó. Então, ou seja, eu percebi que as minhas linhas de campo, elas foram distorcidas, né, em relação à primeira situação. Isso aqui é só para a gente estudar um pouco, e eu te convencer que, de fato, o problema 2, ele é bem diferente do problema 1, tá? Aí você pergunta, por quê? O campo pode ter mudado. Mas eu quero calcular o potencial. Tá, é uma pergunta válida. Só que aí, eu vou ter que te contar o seguinte. Aliás, primeiro, antes até de a gente chegar nisso, só para a gente abordar um pouquinho, né? Olha que curioso. Por que acontece isso aqui? O que acontece, tá, pessoal, é que quando a gente coloca uma carga positiva, coloca um plano condutor e aterro ele, o que vai rolar aqui? Uma indução de cargas, né? Então, esse cara aqui, positivo, vai começar a atrair carga negativa da terra. Então, aqui eu vou ter uma quantidade de carga induzida. Então, o que está rolando é que vai ter uma indução de carga aqui, ó. Inclusive, dá para a gente imaginar que aqui, que é onde eu estou mais próximo da minha carga, a densidade de carga induzida deve ser maior, né? Então, vai ter um tanto de elétron que vai subir e eu vou ter uma densidade de carga induzida que vai ser mais ou menos assim, ó. Assim, sacou a ideia? Tem uma concentração maior de elétrons aqui, né? E aí, depois, vai afastando, vai diminuindo um pouco essa densidade de carga. A medida que eu me afasto, né? Porque quanto mais próximo eu estiver desse cara, maior vai ser a concentração de carga negativa que ele atrai. Então, o que está acontecendo aqui é que, de fato, essas linhas de campo mudaram, porque é isso, a massa é na carga positiva, nem morre na carga negativa. Então, a situação física mudou. Então, você pode imaginar que agora eu tenho um tanto de carga puntual que vai alterar o potencial. Como assim? Se eu quiser calcular o potencial aqui no ponto P, antes só tinha um cara. Antes só tinha esse cara. Então, eu pego a distância, caquei sobre a distância. Mas e agora? Agora eu tenho um tanto de cara. Sabe a ideia? Se eu quiser calcular o potencial no ponto P, eu tenho que calcular o potencial que esse cara gera lá. E aí, pelo princípio da sobreposição, da superposição, eu vou ter que calcular o potencial que esse tanto de carga vai gerar. Então, vai ter uma carga aqui, que foi atraída, uma carga induzida ali em cima. Aí, ela gera um potencial ali. Aí, vai ter uma concentração maior aqui no meio, vai gerar potencial lá. E aí, vai ser um problema muito complicado. Beleza? Você sabe qual a ideia? Então, o meu objetivo aqui é te convencer que esse problema aqui, não só é diferente desse, como ele é bem mais complicado. Porque eu tenho uma infinidade de cargas que vão gerar potencial ali. Uma distribuição de carga, uma densidade de carga que eu não conheço, não sei como é que vai ali, quantos de carga tem ali, quantos tem aqui. A gente só deu uma estimada, viu que talvez aqui, realmente, a concentração seja maior, mas quantos de carga tem ali, a gente não sabe. Então, o problema é muito complicado. E uma última discussão que eu quero fazer aqui, antes de a gente enunciar o método das imagens, é a seguinte. Talvez ainda você pode pensar. Quer dizer, agora eu já te convenci, né? Pensando em expressão de carga puntual mesmo, o potencial aqui muda. Por quê? Porque eu tenho potencial não só dessa carga agora, mas de um tanto de carga que foi induzido naquele plano. Beleza? E um outro jeito de você pensar também é o seguinte. Cara, se o campo mudou, beleza? Se o campo mudou, o potencial tem que mudar. Beleza? O potencial tem que mudar. Existe uma relação, não precisa se preocupar muito com ela, não? No cálculo vetorial, a gente consegue calcular isso aqui. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. O que é isso? Calma. Não precisa virar, não. Isso aqui, só quero te mostrar o seguinte. O campo, cara, ele está intimamente ligado com o potencial. Se eu mudei o potencial, eu tenho que mudar o campo. No fundo, para ser bem sincero, é uma discussão aqui para a gente enriquecer a nossa física, O que existe, cara, é o campo elétrico. A grandeza que existe é o campo. O potencial não existe. Inclusive, por isso, talvez seja muito difícil. Um dos conceitos mais difíceis que vocês estudam. Ele é muito abstrato mesmo. E ele é uma grandeza que não existe na realidade. O que existe é o campo. Beleza? O potencial é um jeito de a gente descrever a situação elétrica ali. Mas a grandeza física que existe é o campo. Beleza? O potencial é uma coincidência da natureza. Como esse campo aqui é conservativo, pela teoria de campos vetoriais e tal, do cálculo vetorial, a gente consegue associar ele a uma função potencial e tal. Então, a gente consegue descrever a física de um jeito, vamos dizer, um pouco mais simples. Por que a gente usa o potencial? Porque o potencial é uma grandeza escalar, né? E a grandeza escalar é mais simples que um vetor. Não precisa ficar pensando em direção, em sentido. Então, às vezes, a gente escolhe modelar um problema e tratar ele usando a ideia de potencial, só porque a matemática fica mais simples. Mas, no fundo, o potencial é só um tratamento que a gente dá. A grandeza física relevante é o campo elétrico. Beleza? E o potencial está diretamente associado com ele. Beleza? Então, pensa nisso. O potencial é só uma linguagem para descrever o campo. Beleza? Se um muda, o outro tem que mudar. Beleza? Então, você pode olhar assim. Pô, aqui as linhas de campo mudaram, mas será que o potencial muda? Muda sim. Beleza? Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Então, espero que eu tenha te convencido que esse segundo problema... Então, vamos olhar aqui. Não só é diferente do primeiro. Calcular o potencial agora não é trivial. Beleza? Porque eu tenho um tanto de carne induzida e tal. Então, vai ser isso aqui com a sobreposição desse tanto de carne induzida que é mega complicado. Beleza? Então, queria te convencer disso. O segundo problema não só é diferente do primeiro, como é bem mais complicado que o primeiro, mas é através do método das imagens que a gente vai conseguir resolver esse negócio. Então, fica ligado. No próximo vídeo, a gente vai continuar com esse mesmo probleminha. Eu vou enunciar o método das imagens. A gente vai ver como é simples resolver esse problema. Fechou? Muitíssimo obrigado pela atenção. Comenta aí, interage aí o que você achou. Faz uma discussão aí sobre campo sobre potencial. Esse espaço é democrático e é para isso mesmo. Falou, galera. Até a próxima. E aí A gente vai ver como é ele. E aí E aí O que é isso?